Eu não tinha feito isso se não tivesse começado a gritar acordando metade dos soldados do Texas, Sr. Broussard. É o atirador Yankee, Jacques Broussard, não é? Eu não gosto de usar esse nome no Texas. Me chamo de Lazarus. Neto, por que não contou que estava escondendo esse sujeito? Ele não sabe quem eu sou. Escolhi esse lugar ao acaso, pedi a ele e a família para não dizerem a ninguém. Eu senti que essa cidade não era segura para ficar. E o que vi lá esta manhã confirmou com todas as letras. É, eu teria ficado no lugar do seu sobrinho, se pudesse. Aqueles cretinos. Andy Hans só tinha 15 anos. 17. Isso mesmo, 17. Ninguém melhor do que um parente para saber a idade certa de alguém. Meu nome é Tom Halloran. Sou o líder dos Cavaleiros Sangrentos da Confederação. Seja bem-vindo à causa, Sr. Broussard. Eu e meu pessoal estávamos com o Quantrill no Kansas. Alguns com a Brigada de Ferro de Shelby. Mas quando Bob Lee e seus homens de Virgínia entregaram os sonhos em Apomatox... Voltamos para casa, Sr. Broussard. Nós e cerca de 3 mil outros texanos. E quando eu e meus homens mostrarmos o furacão que uma dúzia de homens pode fazer... Vão voltar correndo e lutar... Para tornar o Texas uma nação independente de novo. Agora sei que foi pago. O Andy me contou, antes de pegarem ele... Que contratou você de volta. Então, está pronto para acertar um golpe bem no coração negro daqueles Yankees? O que quer que eu faça?